oi pessoal tudo bem com vocês mais uma comprinha aqui para o nosso canal vou passar no final do vídeo quanto foi que a gente gastou nessas comprinhas aqui do mês tá mais uma reposição né pessoal então que vocês não virem aqui nas minhas compras é porque eu já tinha em casa e eu encontrei essa travessinha aqui lá no tenda atacadão por 9 9 9 um pouquinho 990 a gente não lembro mas olha só que linda eu achei para colocar uma salada colocar uma maionese olha que linda a gente vê se no fundo aqui não tem valor não ó mas é dessa marca aqui ó e nossa tá de ponta cabeça e olha só aqui e aí linda gente eu achei linda com um precinho super legal e o maridão comprou para mim né forcei ele a comprar para mim bom pessoal compramos lá então a travessa 5 kg de arroz marido vai tirando daqui porque também eu vou colocar depois aqui as coisas de geladeira tá peguei um saquinho de feijão desse da que caldo que a gente está adorando usar em casa eu já falei isso para vocês é muito bom um caldo gostoso um caldo clarinho gente é uma delícia ó 3 kg de açúcar 3 kg de farinha de trigo aqui a gente pegou 5 leite condensado e deixa eu ver 6 cremes de leite puxar para cá pegamos um vidro de maionese a gente não encontrou aquela de saquinho sabe para repor mas a gente gosta muito de comprar daquela de saquinho pegamos aqui também mais um fermento em pó duas garrafinhas de leite de coco comprei para experimentar essa pimenta aqui ó é aquela que eu gosto gente que eu mostro sempre a vocês eu não tô encontrando então peguei essa daqui para experimentar ela é com alho duas latinhas de ervilha e duas latinhas de milho uma latinha de doce de leite e també duas latinhas de atum uma caixinha de achocolatado que o meu acabou um vidrinho de óleo de gergelim para fazer aí uma comidinha japonesa que eu adoro também um pacotinho de batata palha um vidrinho de ketchup uma caixinha de maisena aqui três barrinhas de chocolate 40% um saquinho desses tipo M&M gente ó é com confetinho comprei para minha neta né quando vem em casa ela adora comer esse tipo de coisa então pegamos aqui ó seis caixinhas de gelatina um saquinho de sazon um saquinho de creme de cebola e quatro saquinhos quatro não três né é é três de queijo ralado um saquinho de pimenta do reino branca um saquinho de sal grosso eu compro o sal grosso para bater no liquidificador e deixar ele bem fininho eu prefiro que eu acho que o sal fica mais gostoso peguei aqui ó três potinhos de extrato de tomate elefante peguei a minha delioca porque é uma delícia essa farinha de tapioca gente ela é mais grossinha fica uma delícia então a minha acabou já preveni né pegamos aqui também esses ovinhos aqui de amendoim ele tava na promoção né vem aí a gente pegou nossa eu adoro isso daqui gente meu Deus tem que tirar de mim tira de perto de mim senão eu como saco inteiro eu amo pegamos aqui também ó dois vidros de azeite um vidro de óleo composto quatro de óleo e um três de óleo quatro não meu Deus então vai três de óleo e um de vinagre de álcool pegamos aqui também ó três detergente de pia a gente comprou mais pra repor que a gente usou esse mês pegamos esse potão aqui gente de tem cinco litros amor? é cinco litros de sabão líquido pra lavar roupa urca eu já comprei esse sabão e ele é bem bom viu gente e ele tava mais em conta lá também pegamos um vidro de IP alvejante aqui peguei um vidro de álcool 70 um desinfetante uau peguei aqui esse sabãozinho pra tirar mancha de roupa peguei a minha buchinha de pia que eu adoro peguei aqui ó esses vidrinhos pra colocar lá no banheiro de cheirinho também que a gente gosta bastante um rolinho desse desse papel toalha gente que eu uso pra fazer limpeza em casa aqui é uma maravilha pra limpar fogão principalmente aqueles de tampo de vidro peguei um saquinho de lencinho umedecido marido pegou esses alhos aqui ó você não pegou tanto não é bem essa vez porque não tava tão ele não tava muito grande não mas tá bonito também não tá feio não peguei aqui também um pouquinho de limão um filme plástico e um papel alumínio pegamos uma caixa de sabonete dove que a gente tá gostando muito de usar eu até usava um outro mas esse dove aqui ele tá demorando pra acabar né bem pra dissolver ele tá durando mais gente então a gente tá pegando o dele eu sei que é mais caro um pouquinho mas é peguei esse vidrão aqui ó de 750 ml de shampoo e peguei esse daqui também ó que é o condicionador peguei de marca diferente mas eu gosto bastante desse daqui eu já usei e ele é muito bom pegamos um creme dental que a gente já tinha também na gaveta né e peguei esse desodorante aqui que eu estou amando usar então peguei também peguei dois pacotes dessa papel toalha aqui ó de cozinha peguei dois esse não pode faltar em casa gente de jeito nenhum e peguei um fardinho também de papel higiênico tá que a gente usa esse aqui bom pessoal então agora eu vou colocar as coisas de geladeira aqui em cima bom pessoal então agora enquanto o marido vai guardando as coisas dentro do armário eu coloquei as coisas aqui de geladeira tá então a gente comprou aqui ó presunto fatiado mussarela fatiada também um potinho de banha e pegamos aqui também um potinho de requeijão cremoso crintis filadélfia manteiga um potão de margarina doriana que eu adoro usar em receitas um pacotinho também de catupiry um pacotinho de salsicha pra hot dog peguei uma caixinha desse bacon fatiadinho vou experimentar dele acho que eu já comprei dele até pegamos aqui quatro calabresas gente ó da sadia pegamos aqui solto também azeitonas que agora eu coloco num vidrinho com água e sal na peixaria a gente pegou dois pacotinhos de tilápia como que vai chamar esse aqui agora amor agora eu não sei o nome disso gente mas eu vou explicar pra vocês é a costela do pacu só que sem espinhos ela só tem aquele ossinho da costela assim e dizem que é uma delícia a gente nunca comeu desse jeito aqui sem o espinho né então a gente comprou pra provar então mas uma próxima vez aí eu deixo o nome certinho tá pra pra vocês pegamos aqui também camarão olha o tamanho desse camarão gente pensa na delícia e ele já todo limpinho assim ó muito mais prático né aqui também a gente pegou uma farinha pra fazer esses peixinhos fritos empanadinho é uma delícia né e essa farinha aqui ela já vem é uma farinha pra fritar mesmo já vem até temperada gente pode só pôr o peixinho aqui e fritar que já fica temperadinho aqui peguei três pedaços assim ó de salmão pra gente poder fazer sushi sashimi eu gosto né gente de fazer peixinho aqui em casa comidinha japonesa então a gente pegou aí tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui essas nossas comprinhas e o total da nossa compra com tudo isso que eu mostrei saiu por mil e cinquenta tá então esse mês a nossa compra ficou esse valor e eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau tchau